Bem-vindos a mais uma aula de Ciência Política. Na aula de hoje nós vamos discutir Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um autor que nasceu em Genebra, viveu no século XVIII, nascido lá na segunda década, morre no final do século. Ele viveu bastante intensamente esse século. Esse foi um período de transições econômicas, sociais e políticas. Foi o período que antecede imediatamente a Revolução Francesa. É um período de bastante efervescência cultural, social, política e econômica no continente europeu. O Rousseau foi reconhecido, mesmo em vida, como um grande intelectual. Ele é alguém que teve textos bastante difundidos ainda em vida sobre vários temas diferentes. Ele falava sobre filosofia política, escreveu sobre educação. Ele é muito importante na teoria musical também. Então, isso é muito típico dos intelectuais desse período, desses intelectuais que antecedem o século XX, em que eles eram aquilo que nós chamaríamos de intelectuais totais, pessoas que escreviam sobre humanidades em geral, que tratavam de amplos ramos do conhecimento. E eles eram grandes generalistas e não especialistas. O Rousseau, comparando as suas personalidades, comparando a personalidade dele com a dos autores anteriores que nós estudamos, é provavelmente um dos autores mais destacados nas suas excentricidades. Então, nós poderíamos chamar ele de um grande porra louca, um sujeito que viveu muito intensamente a vida social naquele período. Ele era alguém que frequentava a Knight na época, era sustentado por velhas ricas. Ele era o garotão Bon Vivant, mas era, como já disse, um grande intelectual. Ele era muito reconhecido na época. Ele era um grande romântico. Ele antecede esse movimento romântico, esse movimento de autores que começam a desenvolver, reintroduzir no ocidente, ou talvez introduzir, essa ideia do amor romântico. Vocês provavelmente se lembram das suas aulas de português e literatura, do período romântico, do romantismo. É disso que nós estamos falando, daqueles apaixonados, dos exagerados. Um livro muito interessante para se entender o que seria isso, é aquele As Aventuras do Jovem Werther. Um livro do Goethe, que mostra o personagem principal, é um jovem apaixonado, uma mulher que não quer saber de nada com ele. Aí ele chora, se joga aos pés dela, se descabela, se desespera, e aquela coisa toda. É um emo elevado à enésima potência daquele período. É um exagerado. Pensem na música do Cazuza, depois vocês ouçam a música do Cazuza, exagerado, o barão vermelho. É esse, esse era o Werther. Mas isso é uma característica típica desse mundo romântico, desse século XVIII, romântico, exagerado, essa coisa toda. O Rousseau tinha essas características, inclusive como intelectual. Então, não era só uma coisa que ele se comportava assim, ele escrevia assim. Então, é muito interessante você ver os textos que ele produziu, discursos sobre a desigualdade e vários outros, mas esse é um dos mais destacados. Ele escreve também de uma forma apaixonada, exagerada, ele é todo retumbante, ele escreve fazendo declarações exageradas o tempo todo. Então, ele é um ator que é bonito de se ler. A coerência lógica do texto dele é bastante interessante, mas ele tem uma capacidade plástica de convencimento muito grande. Ou seja, a estética do texto, a forma como ele escreve, ele escreve de uma forma bonita, elegante, exaltada, romântica, exagerada. Então, isso fez com que ele fosse um autor muito lido e que tenha despertado muitas paixões nas pessoas. De longe, ele foi o autor que teve a maior influência na Revolução Francesa. Os jovens, na época, liam os textos dele e ficavam exaltados, inspirados pela sua obra em busca da desigualdade, em busca do fim da desigualdade, em busca de uma sociedade mais fraterna, mais justa, não mais separada em castas como aquelas que nós vimos no período medieval. Então, a sociedade francesa e europeia, a culta, foi muito inspirada pelas obras desse autor. A Revolução Francesa, claro que ela não foi fruto exclusivamente da leitura da obra do Rousseau, mas ele certamente teve um impacto muito grande naquele caldo de efervescência que acaba gerando, em 1789, a Revolução Francesa. E essa obra do Karl Marx é muito tributária do pensamento russoniano. Você vai ver que eles compartilham muitas características importantes. Karl Marx e Rousseau compartilham muitas das suas características fundamentais. As propostas essenciais desses autores, elas são muito aproximadas. Rousseau, ele era, assim como o John Locke e o Thomas Hobbes, um contratualista. Então, ele também parte do pressuposto de que havia um estado original, um estado de natureza, que foi superado através de um contrato social, que leva à formação de uma sociedade civil organizada em torno de um estado. E como era o estado de natureza para o Jean Jacques Rousseau? Como sempre, nós precisamos, antes de discutir o estado de natureza, falar sobre natureza humana. O que é o homem? Como ele se comporta? O que ele pensa? Qual é a essência do ser humano, segundo esse autor? Isso vai definir como ele se comporta no estado natural, onde não há regras que coordenem a vida. Segundo Jean Jacques Rousseau, o homem é bom. O homem é bom. Ele faz toda uma série de análises, usando alguns textos que começavam a circular naquela época, com os relatos de exploradores, de marinheiros que voltaram para a Europa, relatando como eram as sociedades tribais existentes mundo afora, como era a vida dos selvagens. E para ele, observando isso, ele via esses selvagens como homens bons. Então, essa é a figura do bom selvagem. Esse homem, portanto, no seu estado natural, no estado originário, ele é bom, ele tem uma natureza benigna. Então, ele tende a ser... ele tende a ser... inocente, não causar o mal, não provocar o mal. Sendo assim, portanto, nesse estado de natureza, a vida é ótima, a vida é excelente. As pessoas vivem o direito natural, vivem a liberdade natural. Todos têm direito a tudo. Todas são igualmente livres e igualmente dotadas do seu direito natural, que é absoluto. E como elas são boas, elas não vão se atacar, elas vão se destruir. Portanto, o limite do meu direito acaba quando começa o limite do direito do outro. Nesse sentido, é muito parecido com o John Locke. Mas há um pequeno porém aqui nesse estado de natureza. O homem é bom originariamente, mas, mas, progressivamente, conforme o homem começa a interagir, construir sociedade, constituir sociedade, ele cria coisas, ele inventa, ele cria família, ele cria propriedade, ele inventa a forma de interação, ele inventa um idioma. E essas invenções, essas inovações, essas construções sociais, elas vão fazendo com que o homem perca a sua inocência originária. Então, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Marquem isso, essa é uma frase muito importante para o Jean Jacques Rousseau. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Por que a sociedade corrompe o homem? Porque essa desigualdade, ela é o mal, ela gera o mal, ela produz no homem um outro elemento, que é esse elemento de maldade, que não existe originalmente, mas que também é desenvolvido. Isso acontece mais ou menos da seguinte forma. Então, imaginem um contexto em que selvagem, né, pessoas, homens no seu estado natural, lá na aurora da humanidade, vivendo, né, ali juntos, perto um do outro, ainda, mesmo antes de desenvolver uma língua, um idioma, estruturas familiares, eles veem um raio cair, né, um tronco de uma árvore, um pedaço de galho, pega fogo. Aí o primeiro deles, mais corajoso, vai lá, olha aquilo, ele pega essa, aquele galho queimando, né, uma tocha na mão, aí ele volta para trás, aponta para os outros, e eles saem correndo. Segundo Rousseau, é claro que esse é o exemplo que eu estou mencionando aqui agora, mas isso é importante para entender o que ele pensa sobre desigualdade, quais são as consequências dela. Então, segundo essa lógica russoniana, nesse momento, pelo fato de que um deles possui o fogo, o controle sobre esse, né, ele controlou os próprios negros, falei, pegou o fogo e apontou para os outros. Quando os outros correram e fugiram, aí ele descobre que ele possuía poder nas mãos. Se ele apontasse fogo para as pessoas, elas saem correndo desesperadas. Ele descobriu que ele era a pessoa mais poderosa naquele lugar, naquela época. Então, aí ele descobriu ou inventou o poder. Junto com o poder, aí vem o desejo de domínio, ele descobre que ele pode mandar, controlar os outros com isso. Vem, vem a reboque dessa nova situação, a capacidade de mando e o desejo de mando. nas outras pessoas, surgiu, naquele mesmo momento que o fogo foi apontado para eles, o medo, o medo de outro ser humano, o pavor de quem manda, o pavor de quem tem poder. O fato de que um ficou apavorado e o outro descobriu que pode mandar, exercendo poder, através do medo, criou, né, o fato de que tudo isso aconteceu junto, criou todas essas coisas ali. essas não são, elas não são naturais, elas não existem naturalmente no ser humano. O medo do outro não existe naturalmente no ser humano. Essa é a proposta loussoniana. E não existe porque a nossa natureza é boa. Nós não temos naturalmente medo das outras criaturas que são parecidas conosco. Nós não temos naturalmente o desejo de domínio sobre o outro. Mas a partir do momento que o poder foi descoberto, aí surgiu o medo de quem possui poder e o desejo de domínio nas mãos de quem tem poder. Então veja, o mal é uma criação. O mal não é natural, o mal é inventado. Mas de onde ele vem? Vem da desigualdade. Vem do fato de que um tinha poder e o outro não. Outro exemplo. Conforme nós viemos, né, sofisticando a nossa sociedade, as pessoas começam a construir famílias. Né, se organizam em forma de trigo, criam grupos, os maiores, elas desenvolvem idioma, né, para melhor se comunicar. Quando elas encontram com tribos diferentes, elas não conseguem mais nem se comunicar. Né, mesmo através de gestos. Né, porque agora elas falam em idiomas diferentes, elas possuem interesses distintos, né, reservas de caças diferentes, né, estrutura de poder já constituída. Então, o que que acontece quando há um encontro de grupos diferentes como esses? Guerra, violência, destruição, morte, né, e por que que surge isso? O que que separa um grupo do outro? Né, essa diferença, a diferença do idioma, a diferença de fazer parte de um grupo diferente, os diferentes interesses do grupo A e do grupo B. Então, é daí que vem a guerra. E as diferenças que são menores e que existem dentro da própria sociedade? E as diferenças de propriedade, quem possui mais e quem possui menos? E as diferenças de gênero, né, diferenças entre homem e mulher, papéis de homem e papéis de mulher. E as diferenças de religião? Certo? Então, tudo isso são essas diferenças que desgraçam a humanidade. Isso é a origem de todo o mal. A desigualdade, mais uma frase-chave para entender o Rousseau. A desigualdade é a origem de todo o mal. Porque ela cria essa coisa, esse sentimento que é artificial mas ele passa a nos dominar daí por diante. Quando o Rousseau fala em desigualdade, vocês vão ver lá no texto que ele dá uma importância grande à questão da desigualdade monetária. Mas não é essa a única desigualdade que conta nem é ela a desigualdade fundamental entre as pessoas. O Rousseau discute desigualdade em geral como sendo o fundamento do mal. Não a desigualdade exclusivamente monetária. o problema do Rousseau não é a diferença entre ricos e pobres. O problema do Rousseau são as desigualdades que nós construímos socialmente. É por isso que ele não vai dizer que a propriedade é o fundamento de todo o mal. Ele vai dizer a desigualdade é o fundamento de todo o mal. A desigualdade, portanto, passa a se tornar cada vez mais intensa numa situação original da humanidade, ainda naquele estado de natureza. E aquele homem bom que originariamente era inocente, se comportava de forma decente em relação às outras e fazer com que tudo aquilo fosse muito tranquilo, ele via no paraíso. O estado de natureza originariamente era o paraíso. Porém, como fruto dessa desigualdade, como fruto da vivência em sociedade que nós inventamos, que nós construímos, essa sociedade que gera desigualdade corrompeu a natureza do homem, corrompeu a essência do homem e faz com que ele vá se tornando cada vez pior, mais maligno, mais egoísta, ou seja, a ideia do mal, a ideia do egoísmo, todos os sentimentos negativos que são inventados começam a tomar conta da sociedade. Em função disso, esse estado de natureza que originariamente era perfeito, era um paraíso, já que todo mundo era bom, ele torna-se um inferno. Então, para o Rousseau, o estado de natureza possui duas etapas, o momento inicial que era perfeito porque o homem era bom, mas aí o homem desenvolve invenções, instrumentos, inclusive família, inclusive idioma, inclusive sociedade. Esses instrumentos em conjunto significam a sociedade, a sociedade corrompe esse homem e a convivência passa a ser impossível sem um poder que garanta essa ordem porque o homem torna-se tão maligno que ele começa a transgredir de forma sistemática. Portanto, aquele estado que era perfeito torna-se um inferno. O momento inicial era o paraíso, o momento final era o inferno. Era muito parecido com a guerra de todos contra todos descrita pelo Thomas Hobbes. Esse estado impossível no momento final, esse estado de natureza que torna impossível a vida no seu momento final torna necessário a criação ou de algum elemento que o supere. Por isso, Rousseau propõe que teria havido hipoteticamente aqui um contrato social, um pacto social onde os homens se reuniram e decidiram superar o estado de natureza e criar o estado civil como forma de eliminar aquela violência generalizada criando um poder que paire acima do resto, que paire acima da sociedade e esse poder será o poder do estado. e através dessa instituição do estado criada pelo pacto a vida volta a se tornar possível. As pessoas abrem mão de parte do seu direito natural, de parte da sua liberdade natural, mas não de toda ela, entregam esse direito e essa liberdade natural nas mãos do estado para que ele possa criar leis e regulamentar a vida daí por diante. essas leis elas serão feitas em nome da sociedade. Elas serão feitas pelo estado em nome da sociedade respeitando aquilo que o Jean Jacques Dussault chama de interesse geral. Não é o interesse da maioria, é o interesse geral, que é uma coisa diferente. Interesse geral é o interesse das pessoas que já viveram, das pessoas que vivem hoje e das pessoas que virão no futuro. É o interesse maior e mais elevado do que o interesse imediatista de cada um. É mais do que a soma dos interesses das pessoas. É baseado num ideal, numa ideia mais elevada do que o mero interesse imediatista. Esse é o interesse geral, o interesse geral da sociedade. Para comparar com uma coisa que nós conhecemos bem na sociedade brasileira, não pense na nossa Constituição. O que que ela representa? quais são os valores que a nossa Constituição representa quando ela defende a igualdade, a justiça social, a liberdade, a proteção dos vulneráveis? Ela defende exatamente esse interesse geral. Não os interesses imediatistas, não o interesse de quem acabou de cometer um crime ou o interesse de quem acabou de ser vítima de um crime. Ela representa os interesses de tudo, de todo o conjunto. Ela representa o interesse do futuro do país, ela representa o interesse das crianças, ela representa o interesse dos velhos. Esse interesse geral, portanto, o ideal mais elevado que uma sociedade política deve possuir ou pode possuir. O Estado age representando esse interesse geral, mas, mas, como os homens são maus, porque eles tornaram-se assim ao ser corrompidos pela sociedade, esse Estado ainda tem uma dificuldade prática muito grande de ser efetivamente a expressão desse interesse geral. Então, esse Estado é longe de ser perfeito, ele está longe de ser perfeito. Ele é tão defeituoso, ele é tão torto, tão corrompido quanto as pessoas que o criaram. Mas, como a natureza humana é benigna, então, existe um potencial bom por trás desse Estado da mesma forma que existe um potencial bom por trás das pessoas. Esse potencial é a nossa natureza. Então, o Estado, apesar de ser imperfeito, ele tem a possibilidade de tornar-se melhor. Ele tem, inclusive, o dever de, ao representar esse interesse geral, tornar as pessoas melhores. Então, qual é a função do Estado? Aparar as arestas da humanidade, superar essa condição de desigualdade, essa condição de violência, esse mal que as pessoas produziram, e chegar no momento posterior da história da humanidade, no qual a elevação do ser humano será tal que nós teríamos voltado a uma condição parecida com aquela do nosso Estado original. Então, da mesma forma que o Estado de natureza possui um momento original bom, perfeito, porque lá o homem é bom, depois ele é corrompido pela sociedade, chega a tal ponto que esse Estado de natureza torna-se impossível, é intolerável, então é preciso criar uma outra condição, cria-se através do pacto, portanto, do Estado Civil, esse Estado continua desse momento terrível, onde as pessoas comportam-se de forma maligna, mas ele tem um potencial bom, então ele vai aprimorando, melhorando a sociedade, a sociedade corrompe, o Estado melhora, o Estado vai melhorando, aprimorando a sociedade, impedindo, através das leis, o crime, a violência, corrigindo os problemas da desigualdade, eliminando a miséria através de políticas públicas, etc, 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 então, aquele mal, aquela violência generalizada, morte, estupro generalizado, desgraça, dor, fome, miséria, isso vai acabando progressivamente, as consequências malignas da desigualdade começam a sumir, elas começam a diminuir, embora a desigualdade não acabe completamente, porque isso é impossível, já que essas coisas já existem, a sociedade existe, então o Estado não vai levar as pessoas de volta para a floresta, ele vai fazer com que, vivendo uma vida em sociedade, essa desigualdade tenha uma característica que não seja mais tão nociva, e se ele cumpre esse papel ao longo do tempo, ele vai chamar, vai chegar a uma condição que o Rousseau chama de Estado Absoluto, seria uma convivência em sociedade de forma harmônica, em que esse Estado consegue abarcar todos os elementos dessa vida em sociedade, servindo como uma câmara de ressonância em um elemento de superação dessa violência e dessa desigualdade, até o ponto de que essa desigualdade deixa de fazer sentido, ela deixa de criar elementos negativos, ela deixa de ter um impacto negativo na vida das pessoas. Quando isso acontecer, nós teríamos meio que dado uma volta inteira em que o estágio final da existência do Estado, que seria esse Estado Absoluto, torna a vida novamente boa, torna a vida novamente tolerável. Isso não significa uma volta ao Estado original, porque nós não voltamos mais para o mesmo ponto, mas nós voltamos, fazendo aqui uma imagem em 3D, a gente não volta exatamente para esse ponto aqui, a gente dá uma volta e volta para um ponto que está parecido aqui mais ou menos nessa mesma altura. Nós voltaríamos para uma nova condição, mas que se assemelha ao nosso Estado original, onde a vida era boa e o homem era decente. para pensar em termos de exemplos, o mais interessante que eu consigo pensar seria projetando para o futuro o que seria esse Estado, o que seria esse estágio final da humanidade. se você se acompanha o Jornada nas Estrelas, Star Trek, Capitão Kirk, o Capitão Picard, Jean-Luc Picard, o Benjamin Benjamim Sisko, Deep Space Nine, a Capitã Catherine Janeway lá no Discovery. Esses são capitães da frota, da frota estelar, da Força Espacial, que representam, eles representam uma sociedade onde já não há mais, é claro que isso é uma obra de ficção, mas eles, essa obra de ficção, ela nos apresenta um futuro em que não há mais crime, não há mais crime de ódio, intolerância, violência, não há mais fome, tudo isso foi superado. E as pessoas trabalham não mais por dinheiro, porque não existe mais dinheiro nesse futuro. Então, por que as pessoas trabalham? Para se aprimorar, para melhorar o mundo. Então, não existe mais salário, porque existe a tentativa de se sentir mais completo. As pessoas trabalham porque elas querem para fazer coisas que elas acham importante. Sendo uma obra de ficção, é uma obra de ficção que mostra mais ou menos aquilo que seria a proposta russoniana. Não é o homem voltando para as cavernas, não é o homem voltando para a floresta, vivendo pelado e sem raiva. O que o Rousseau propõe como um momento final do Estado, obviamente que ele não faz nenhum tipo de inscrição parecido com esse, mas se fosse para olhar aquilo que nós temos a capacidade de projetar hoje, olhando para a arte, para a cultura, para a poesia, o futuro que mais tem a ver com a proposta russoniana, quando nós olhamos para a ficção, para a ficção científica, para uma projeção de como seria possível um futuro, ou quais seriam os futuros possíveis, a que mais se aproxima do Rousseau seria essa, seria o Star Trek. Chegar em uma condição em que não há mais dor, fome, miséria, violência e as pessoas não trabalham mais para o dinheiro, nem existe mais dinheiro. Ok? Ficou claro? Muito bem. Então era isso por hoje, pessoal. Então na próxima aula eu faço um apanhado geral, a gente vai discutir outros elementos aqui na obra russoniana e concluímos esse autor. Certo?